os olhos do vosso entendimento, ele diz por meio do profeta, eu vou fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, o profeta deles não serão os olhos do vidente, o profeta deles será Cristo neles mesmo, iluminando os olhos para que eles possam experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor, porque é isso que vocês têm experimentado, reunião após reunião, mensagem após mensagem, conhecimento após conhecimento e o espírito de revelação e de sabedoria chegou até vocês, a obra maravilhosa está sendo feita! Eu vou dizer uma coisa aos senhores, e eu tenho dito, não adianta abrir a Bíblia a um crente se ele não tiver a mente aberta, você pode abrir a Bíblia para ele, para lá e para cá, ele não, meu amado, crente não aceita a Bíblia, meu amado, mas não aceita mesmo, o crente aceita a campanha, o copo d'água depois de oração, o crente aceita a fogueira, isso o crente aceita, o crente aceita, o crente aceita queimar papel lá no monte, aceita ou não aceita? Sabe o que eles dizem? Ataque, alô, não é ataque, é denúncia, denúncia é uma coisa, ataque é outra, eu denuncio o engano, porque é isso que se faz ver aí fora, e aí você é crente? Sou, vou para a campanha hoje do cego de Jericó, campanha de quem? Vocês não fazem uma campanha para pagar o aluguel do irmão que está desempregado? Vocês não fazem uma campanha para parar de ameaçar os outros? Grande campanha para parar de fazer fofoca? E aonde Deus mandou fazer campanha, abençoado? Renova a tua mente, sai desse engano, vem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, homem! Se a mente não estiver aberta, não adianta abrir Bíblia! É um livro selado, dado a quem sabe ler, ou um livro aberto a quem não sabe ler, tem que abrir a mente do crente, para que a palavra entra com revelação, e mostra a ele a sua posição em Cristo, aí sim está tudo perfeito! E o Espírito da Graça de Deus abriu a tua mente, meu amado, glória a Deus por isso! Hebreus capítulo 8, versículo 10 ao 13, olha aí! Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor! Na sua mente imprimirei as minhas leis! Pode parar de novo! Se a mente está corrompida, o que adianta a lei de Deus estar aí dentro? Não processa direito! Você vê dízimo como dinheiro, vê gafanhoto como demônio, ladrão como diabo, vê homens aqui atrás como Deus, e vê o templo como santuário, a mente está corrompida! Agora, se a mente estiver descontaminada pelo antídoto da graça, você descobre que Deus não habita o templo, e que a igreja é reunião de vidas, onde Cristo é o cabeça, que lidera todos os membros do corpo! Quando você, a tua mente está descontaminada, você não vê o ladrão de 10 a 10 como diabo, o ladrão é o mercenário, que muitos deles estão aqui atrás de terno e gravata, roubando, mentindo, punindo, tosqueando e colocando medo nos filhos de Deus, que por eles são amados, livres e prontos para viver o melhor de Deus nessa terra! Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escrevereis, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo! Amado, ouça, graça, na mente e no coração, não tem nada a ver com o exterior, é renovar o entendimento, não é deixar de cortar cabelo, brinco, todas essas coisas é o exterior, mas a graça está lá dentro, na mente e no coração! Depois ele diz no versículo 11, olha aí, e não ensinará jamais a cada um o seu próprio... Parou de novo! E o Bonitos me diz assim, Ué, se ali não é para ensinar, por que o senhor está ensinando? Eu? Não estou ensinando, estou acendendo os olhos, estou renovando a mente, tudo isso você já sabia, veio de fábrica com você, é que a religião colocou um vírus, você esqueceu tudo isso, quem te ensina é Deus mesmo, eu estou só acendendo as luzes, já estava aí dentro, você já não aceitava aquilo que você via lá dentro, aquilo te fazia mal, você não sabia onde estava, a luz estava apagada, mas lá dentro quando chegava em casa, você saia vazio, ferido, triste, humilhado, você ouvia falar mais no diabo, no Exu, na pombagira, no lenço, na fita, eu não estou te ensinando, por que o mestre da graça de Deus não é homens, o mestre da graça de Deus, é o Espírito Santo que está ativado na tua vida, eu estou acendendo as luzes, e não ensinarás jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão dizendo, conhece o Senhor, por quê? Porque todos me conhecerão, quem conhece o Senhor aqui diz, Abba Pai, diga Abba Pai, diga Abba Pai, diga Abba Pai, e eu entrava num lugar, aí vinha um homem com um terno igual esse aqui, muito obrigado meu irmão Benedito aí do Cairo, muito obrigado pela gravata, glória a Deus pela sua vida, e a gente entrava num lugar, vinha um homem com um terno e uma gravata igual, e quem é aquele ali? Pastor Presidente, conhece tudo de Bíblia, é teólogo, eu ficava olhando e falava, nossa, meu irmão, que aquele homem falava, era Deus da terra, só ele conhecia, se quebraram a cara, porque está se levantando um povo aí, na unção e na sabedoria do Espírito Santo, que não come mais comida estragada, que só recebe o Evangelho revelado a Paulo no terceiro céu, como doutrina da graça de Deus para a nossa vida, nós somos os remanescentes da graça, a lei de Cristo está imprimida na mente, e estampada no nosso coração, todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, doze, doze, pois para com as suas iniquidades, e usarei de misericórdia, e dos seus pecados, jamais, quer dizer até quando, domingo que vem, culto de ceia, quem está em pecado, vem aqui na frente, ué, 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 é sério, ué, é sério, é hebraico meu irmão, também falo, ué, eu me lembro, ué, que uma vez que a mente está iluminada, Ele diz, pois para com as suas iniquidades Eu usarei de cajado Eu usarei de que? E dos pecados de vocês Eu vou me levantar, vou me lembrar quando? Que? O Allah Glória a Deus Os pastores dizem Tem uma irmã